Quase um ano depois disso, marquei com outro velho amigo, o Batera, para comer um hambúrguer. Ele havia se mudado e morava na mesma cidade que Lara. Você acredita em coincidências? Nada, era o universo botando minha vida no caminho para essa história acontecer. E sem esse grande detalhe, eu jamais teria descoberto o sentido da vida. Com a barriga cheia, Batera é o maior esfomeado do planeta. Comeu dois de estudo, sendo um deles pago por mim, por duvidar que ele conseguiria terminar. Começamos a falar de música. Porra, eu, você e Galego, se tudo tivesse dado certo, teríamos tido uma banda, eu tenho certeza. Você sabe que eu e Mando chegamos a entrar no estúdio, né? Disse ele. Porra, sabia não? Sério que não? Porra, sério? Antes dele morrer, a gente estava meio brigado. Teve uma menina que ele namorou, Flávia, que eu acabei ficando também. E isso deu uma confusão dos infernos, disse eu. É mesmo, bicho? Ah, deixa isso quieto. Capaz dele ter morrido me odiando e a porra. Ele dizia que ia deixar pra lá, até porque ela estava com outro cara. Mas Batera me contou que ele falava mal de mim direto. Agora já era. Não tenho muito o que fazer. Então Lara perguntou. E você, tá procurando a boa banda hoje em dia, Batera? Tô. Umas oito. Oito? Você é maluco, é? Disse eu. Ué, não mal. Tem umas quatro bolas de metal. Mas umas outras que não é muito certa a frequência e tem a blubba. A banda? Disse Lara. Cuts, sou flor demais. Hã? Nunca ouvi falar, disse eu. Vem, vá no show. Você vai se amarrar. Falou ele. Porra, cara, que massa. Não sabia que você estava ativo na música assim, não. Eu fico feliz porque era bem o que a gente vivia conversando quando era moleque, né? Eu tocava numa banda também. A gente tocava hard rock. Older? É. Debo. A banda. É o poral. É luta a coisa quando você toca suas próprias músicas. Dá uma alegria da porra. Pô, eu já falei várias vezes com os caras, pra gente começar a compor na parapeitos. Mas fica essa preguiça. Sei lá como é. A gente sempre tem outra prioridade na frente. E fode tudo. Porra, cabelo. Minha cara com a banda. Foi mais ou menos nesse universo aí. Essa pia de ter banda nunca saiu de mim. Mesmo quando eu, minha mãe e meu pai saímos em Salvador. E tem uma coisa extra de tudo isso. Você lembra da época da igreja, né? Porra, cara. Era massa. A gente ficava ouvindo metal na praça e tudo. Mas a gente sabia que não ia dar pra contar contigo pra fazer uma banda. Eu e galego, no caso. Porque você sempre ficava meio assim, por causa do que o povo da congregação ia falar. Mas, ó, se liga. Nessa época mesmo, eu já via a música de uma outra forma. Eu gostava de escutar tudo. No início, falando bem sério, eu pensava em fazer uma banda cristã com esses elementos que eu via no Sepultura Arqueenem, etc, etc. Por que não? Eu já vi vários músicos aqui na cidade que pautavam na igreja antes. Uma fábrica, entanto, muita gente talentosa. Disse Lara. Em algum momento, eu pensei que se, por acaso, eu fosse sair da igreja, eu ia acabar fazendo uma banda pra tocar as coisas do mundo. E foi bem o que aconteceu. Acabou casando com a mudança. Demorou um tempo pra eu ter as amizades certas e aí veio a primeira banda. Era um projeto bem parecido com o teu. Mas existe uma espada limitada ao Hard Heart. A gente tocava todos os clássicos do Hard. Tinha Iron Maybe, tinha Na Hipática, Ozzy, tinha tudo. Quando eu me juntei com o Marcon e os caras pra fazer a parapeitos, tinha a intenção de delimitar um gênero. Pois ia ser exatamente esse gênero que a gente ia compor depois. Eu já tive banda com ele antes. A gente compôs música, então já sabíamos como funcionava. Acabou que não fizemos nada e a banda terminou antes que tivéssemos a chance. Ah, negro, mas isso é o tempo mesmo. Vai bem, vocês não estavam no momento certo, sabe? Com essa banda que eu tinha era mais ou menos isso. Foi fundamental que eu tivesse uma banda que interagisse com a cena musical da cidade, porque foi justamente por isso que eu comecei a conhecer outros músicos com outros projetos, enfim. Fale mais devagar, senão você vai se engasgar com esse sanduíche. Relaxa, deixa eu contar. Tá. Ia senti com a cabeça. Incarte faz uma corneiria bem maravilhosa. Rodolfo. Ele é dolo de um estúdio. A gente até chegou a fazer uma cooperativa. Era massa, porque na época a gente podia sair no estúdio direto, enquanto ele era investido. Todo mundo ganhava. Depois de um tempo fazendo shows, a gente foi participar de um especial de festival de bandas. Era algo bem amador, mas divertido. Se chamava Ultra Soul. Hoje já não existe mais. A formação acabou mudando. Cidade universitária, você sabe, a galera vai colando e indo embora da cidade. Outros amigos entraram nesse projeto e surgiu um burburio de um grupo Overhead High Models que estava conquistando o público. A banda, né? Eu lembro dessa época. Fui em alguns shows nessa época. Disse Lara. Um tempo depois, rolou um evento de umas cervejarias. Até hoje existe esse elemento. Deve estar lá uma equipe de sound, eu acho. Teve uma banda de salador chamada Vivelo do Ósseo que o pessoal falou super bem, mas eu não vi. Lá se ensinamos o evento. A banda tocou antes. Eu assisti o show todo vibrado. Era muito divertido e empolgante. Acabei virando fã logo naquele primeiro contato. Deve ser de fuder tocar numa banda que você era fã, né? Disse eu. Orra, nem fale. E não era só isso. Eu fiquei amigo logo do baixista. O bicho era o mais simpático, brincalhão e você nem conhece, né, Cabelo? Qualquer pessoa nem vê na risada. A gente chegou a fazer uns eventos juntos do tipo ir pra numa vlê e viajar pra outra cidade pra tocar. Os shows eram sensacionais e a gente sentia que a banda podia ir longe. O público vibrava muito nas apresentações. Então os anos foram passando, eles chegaram a mudar o baquerista uma vez nesse meio tempo e eu comecei a pautar em meio múbio de banda. Nada muito diferente de hoje em dia, a não ser pelo caso de agora eu estar mais focado e piorizando a banda. Disse ele. É o destino mesmo. Disse eu. Bastante tempo depois daquele primeiro show com a banda, o vocalista me ligou perguntando se eu não queria entrar. Eu não confirmei de cara. Liguei para o baixista, que me confirmou a história. Três membros haviam saído. Eu entrei e ainda precisávamos conseguir um ano de guitarrista. Continuou. O guitarra fez feste e chamamos mais dois. Lecautopo que ia para a cabineia e o outro também deu satisfação. E aqui estamos. Tem dois shows grandes pela frente, lubeiros no festival de Werm, editório da conquista. Finalizou. Porra, velho, parabéns mesmo aí. Nunca ia imaginar. No fim, deu tudo certo nossos papos e sonhos com a música. A gente conseguiu fazer uma banda e tocar. Só não fizemos juntos. Um dia a gente faz. Disse ele. Eu tenho umas composições em casa. A gente podia fazer remotamente. Eu gravava e te mandava. Só o instrumental mesmo. Puxo ver isso. Eu topo. Cê queria apacar o quê? Algo tipo Explosions in the Sky. Coisa que eu e galego ficávamos ouvindo na nossa época. De foder, vamos ver isso aí. Paguei a conta, como prometido, devido a enorme façanha dele em conseguir comer dois de estudo. Um mês depois, eu e Lara fomos ver o show qual ele fez tanta propaganda. A formação era guitarra, baixo, bateria e Rodrigo Bode, voz. O show era tão intenso e impressionante que ninguém tirava o olho do palco. Parecia um show de ilusionismo, só que com a guitarra e bateria comendo no centro. E um cara com o microfone na mão correndo entre as pessoas, subindo e descendo do palco toda hora. Bode era a presença de palco mais inacreditavelmente empolgante que eu já havia visto até então. Parecia um Sonic cabeludo com uma voz potente e que tentava converter todos ao redor a serem devotos da banda, antes que o mundo acabasse. Eu não conhecia nenhuma música daquele show. Por mais que eu tentasse, era impossível ficar parado. Quando você vai ao show da banda, você só tem duas opções. Odiar com todas as forças ou ficar encantado e perplexo. Lara se divertiu, porém curtimos os shows separados. Nunca entendi porque ela não ficava grudada comigo nos shows como toda roqueirinha que eu via quando era adolescente. Era estranho porque a gente estava namorando e tudo. Noivos até. Na real, ela nem era do rock nem do grude. Ela se divertia bem, independentemente do gênero que estivesse rolando. Ela tinha um espírito livre. Era algo único nela que eu teria que aprender a conviver com o tempo. Terminou o show, a banda ganhou mais um fã. E eu fui atrás do guitarra, claro. Perguntar pra ele sobre o set de pedais que ele havia usado. Guitarrista é foda. Quando encontra um igual, quer porque quer falar sobre pedal, guitarra, banda, carreira e o que mais for possível. Deu pra conversar no máximo dois minutos. Ele me deixou falando sozinho e foi atrás de uma garota que ficou encarando ele e o show todo. Aí eu curti o resto da festa, vendo outras bandas. De gênero mais populares rolando. Estava lotado de gente de tudo quanto é tipo. Inclusive muito hip hop e tal. Dieguito ia adorar aquele local. Naquela mesma época, acabei conhecendo o Nem da banda Cama de Jornal. Quando nos conhecemos, ele estava falando que queria escrever um livro sobre a história dele. Batera deu minhas credenciais pro cara. Dizendo que eu era escritor e ele fez um montão de perguntas. Como meu livro estava próximo do lançamento, e eu sabia mais ou menos o caminho das pedras. Acabamos ficando amigos. Comecei a admirar demais aquele cara, já que correu a baía toda tocando punk rock na maior humildade. Alguns anos depois, ele lançou o livro Vagando Por Aí. E logo no início, ele conta como nosso encontro o influenciou pra que ele pudesse escrever e lançar a obra. Eu acabei fazendo com muito prazer o prefácio. Nem é um cara incrível. E a Cama de Jornal é uma banda que combate o sistema até hoje. O livro é só o documento que conta essa história. Quando fui lançar meus livros pela Bahia e São Paulo, eu mostrava pra todo mundo um clipe da banda. Era a música mais foda que eles tinham na época. Cheia de camadas. Tem até introdução cinematográfica. Dá vontade de sair chutando tudo. Todo mundo, principalmente os paulistas, ficava impressionado sem acreditar que a Bahia também produzia aquele tipo de material. Foi a partir dessa atmosfera que meu telefone tocou no metrô. E Batera me convocou pra ser o novo integrante. O guitarrista havia abandonado o posto. O porquê era a grande pergunta. Aquela banda tinha tudo pra dar certo. Não entendo como alguém poderia desperdiçar essa oportunidade. Inicialmente, Batera disse que era devido ao cansaço. Guitarra queria se dedicar a outras coisas. Mas não demoraria muito até eu descobrir o real motivo. Eu falei com Lara. A gente já estava morando junto. E ela apoiou. Era bom que ela ia ver a família mais vezes e acompanhar as coisas da comunidade dela. Ela sentia falta da vida que ela tinha antes e das coisas que ela fazia quando era mais livre. Beleza que isso ia me custar no mínimo mais 600 reais de gasolina por mês. Numa época em que a gasolina custava 3,75 o litro. O que dá mais de 7 mil reais por ano. E em 5 anos daria quase 40 mil se o preço do combustível continuasse o mesmo. Então, depois que alguns anos se passassem, um cara amargurado ia se reencontrar mais uma vez com um adolescente que trocava celular e prancha de surf por guitarra. E, por todos os sonhos que não conseguiu realizar, apontar com o dedo em riste para o rosto do velho amargurado e dizer por fim Você viveu em vão, seu medroso do caralho. Não é como se eu tivesse uma escolha fácil. Voltar a tocar guitarra e ter uma banda com um amigo de infância cercado por uma tragédia que levou consigo outros sonhos Era a única coisa que poderia fazer eu me sentir vivo de verdade. Confirmei. Mandei um áudio super engraçado dizendo que estava empolgado para a gente ensaiar. Recebi uma setlist de 15 músicas, sendo 10 autorais. Sem cifra, sem tablatura, sem nada. Era eu, meu ouvido e a guitarra da linha em diante. Dentre as músicas cover, olha como a vida é curiosa. Vitória, do Dead Fish. Muito boa música, por sinal. Não sabia se era eu quem havia mudado ou se a banda melhorou. Ensaiei por uma semana inteira sozinho. Afinal, dentro de três semanas, seria o nosso primeiro show. A última vez que havia estado num palco foi no meu aniversário. Minha emocionante despedida com a Parapeitos. Aconteceu num estabelecimento muito pequeno, do tamanho de uma sala média. 70 pagantes e mais de 30 do lado de fora querendo entrar. O que não era possível por questões de segurança. Para ser bem sincero, apesar de não ter sido a apresentação em que houve o maior público, foi um daqueles dias em que as pessoas estavam tão próximas de nós que parecia que éramos um só. Todo mundo cantando hard rock, eu solando com o Marcon na música Highway Stars do Deep Purple, tal qual dois rockstars, o polvo derretendo de prazer, enquanto eu fazia a introdução de Live and My Prayer do Bon Jovi no Talk Box, pedal de guitarra que faz o som sair numa mangueira e você coloca na boca, modulando o som. Deixando claro que não havia nenhum amador ali. Um show intimista e de qualidade pra ninguém botar defeito. Nos abraçamos pensando na possibilidade de que essa fosse nossa última vez enquanto banda. Mas que a amizade continuava. Eu segui feliz pra casa, achando que aquilo era o mais longe que eu conseguiria chegar com a música. Eu estava errado. Quando o primeiro motor a combustão foi inventado, também devem ter achado que o máximo possível deveria ser uma locomotiva. Ninguém achava que aquela história ia dar numa turbina de avião e muito, muito barulho. Metrônomo, fone de ouvido, escuta a música, descobre a nota, volta, corrige, cria solo, grava, escuta de novo, não tá bom ainda, refaz tudo novamente, respira, toma uma cerveja pra inspirar, abaixa o volume do amplificador, porque Lara reclamou mais uma vez. Aumenta a velocidade, grava do jeito que tá, pra escutar os erros. Tá ruim ainda? Vai dar 10 da noite e os vizinhos vão chamar a polícia daqui a pouco. A velocidade com que a semana passou, junto com a rotina, me fizeram questionar um pouco se era aquele tipo de vida que eu realmente queria. Eu já tinha problema o suficiente, saca? Trabalho, boletos, um relacionamento pra cuidar. Agora era mais outra coisa que ia consumir meu tempo, além de ter que investir muita grana e muito empenho. Mas isso tem uma recompensa, né? Os caras iam aos poucos dar valor ao que eu estava fazendo, pois era o justo. Idem pra Lara, que apesar do apoio e da euforia inicial, logo ofuscou tudo por comentários como Parece que você só tem isso de importante pra fazer na vida agora. Só ia ter um jeito de fazer um bom trabalho. Ia ser comendo a guitarra. Eu estava muito tempo sem pegar na Gibson, E eu já havia devorado as músicas pra deixar tudo pronto, pra não fazer feio. Eu nunca toquei sozinho numa banda como guitarrista. Sempre tinha meu amigo, Marcon, pra me acompanhar. Agora era diferente. Eu era meu próprio fiscal. Um dia antes do primeiro ensaio, Mandei as guitarras do repertório que eu ia tocar pra Marcon. Ele ouviu e foi muito sucinto. Tá bem legal. Parabéns. Seguro disso, peguei o carro e fiz A primeira de muitas viagens até o estúdio. Duas horas e meia de volante. Como eu só conhecia a batera, Então não sabia muito bem como ia ser com os outros garotos. Tive a curiosidade de perguntar pra ele como eram os meninos. Ele disse que apenas um deles era Cricri. O resto era tranquilo de lidar. Aquilo já me deixou em estado de alerta, Pois eu ia fazer de tudo pra não criar nenhum atrito de cara. Ei, se liga. Sei que a gente tá ficando íntimo. Até mandei umas frases mais chulas pra você dar risada. Acho bacana essa conversa que a gente tá tendo. No começo é assim com todo mundo. Depois é só briga, né? A convivência comigo é meio complicada mesmo. Mas vou fazer de tudo pra gente não se desentender. Tenha paciência. O primeiro ensaio até que foi divertido. Pelo menos pra mim, Que era o único alienígena naquele cubículo. Cheguei na hora. A galera ficou meio abismada com meu set de pedais, Que era do tamanho de uma mesa de bar. Bode foi o primeiro a arrumar um apelido. Cidade. O dono do estúdio era Rodolfo. Um cara de estatura menor que a minha. Cabelinho curto e muita barba na cara. Ele meio que era o produtor da banda. E também veio ver o set e olhar se eu estava tocando certinho. Batera também me disse que ele era meio grosseiro quando falava com o antigo integrante. E que o clima às vezes ficava meio hostil. Eu já cheguei armado. Pensando em mandar ele se fuder na primeira oportunidade. O cara era gente boa. Nada a ver esse estigma. Pra Bode, o primeiro ensaio foi um pouco estranho. Ele tem um pouco de dificuldade de conhecer pessoas novas. Eu sempre vi Bode em duas fases. A de frenesi. Com os olhos esbugalhados. Que era quando ele estava com o microfone na mão. E a outra era de um cara completamente esquisito. E retraído. Devia ter muita história por trás desse comportamento. Mas a gente nunca tinha tempo pra se aprofundar em nós mesmos. Acho que Bode ficou à vontade. Apesar da estranheza inicial. Pelo simples fato de eu ser muito amigo de Batera. E ele ter dado uma série de referências. Vendendo a marca deste guitarrista que lhe fala. De alguma forma ele, entre aspas, Vendeu a ideia de que eu era o cara certo pra proposta da banda. Atitude e irreverência 100%. Talvez o fato dele ter repetido diversas vezes que eu era completamente maluco tenha ajudado também. Por incrível que pareça, era exatamente isso que precisavam. E era tudo que eu tinha a oferecer. Eles achavam que eu ia saber tocar pelo menos umas três músicas. Pelo menos foi o plano que Batera apresentou pra eles oficialmente. Pra mim, ele disse, tire todas as músicas pra surpreender os caras. Eu sei que é pouco tempo, mas você vai ter que dar um jeito. Eu cheguei lá com o repertório inteiro ensaiado. Fui elogiado por todo mundo, inclusive por Bode, que inicialmente parecia deslocado. Outro integrante ficava prestando atenção em todas as notas que eu tocava pra conferir se eu estava fazendo alguma merda. Quando eu estava desplugando a guitarra do amplificador, ouvi Bodão agradecer a Batera por ter trazido o melhor guitarrista possível pra banda, depois de tantas mudanças de formação. Eu agradeci e desmenti. Estava há muito tempo sem estudar o instrumento e tinha que melhorar bastante. Na semana seguinte seria o nosso primeiro show. Ensaiaríamos ainda mais uma vez. Comuniquei aos meninos que ia fazer um figurino e eles curtiram. Vai de que? Neo, da Matrix. Saí de lá e pedi pra mãe de Lara, que era costureira, fazer um sobretudo. Eu tenho no guarda-roupa até hoje os óculos que comprei no Mercado Livre. R$ 90,00 mais frete. Seis anos em algum lugar daquela cidade, Rodrigo, com seu cabelo encaracolado e uma barbicha densa, tal qual um novelo cheio de acidentes, foi levado pelo acaso a ser vocalista esporádico de bandas que tocavam nada mais nada menos que o clássico e avassalador Nirvana. Rodrigo, depois de um tempo, começou a tocar numa banda de pop rock e lá na plateia, um baixista ficou impressionado com a performance. O vocalista cantava com a alma, mesmo sem tanta técnica assim. Afinal, estamos falando de alguém com seus 17, 18 anos. Inclusive, se algum dia você vir um vocalista cantando, com o olho arregalado e às vezes do pescoço saltando, pare tudo o que estiver fazendo e aprecie. Não é todo dia que você pode se aproximar de uma divindade. O baixista convidou Rodrigo para montar uma banda que tocasse Raimundos e Coisas Mais Pesadas, musicalmente falando, algo entre o hardcore e o metal. Eu tenho uma teoria de que todo mundo que nasce com a via artística musical, quando chega nessa fase da vida, a começar pelos 15, 16 anos, é possuído por um comichão anal que só sossega quando você se junta com mais três ou quatro caras e toca alguma música. Qualquer que seja. O que fode é a família, pelo menos no meu caso e no de bode. Parece que ninguém está muito afim de deixar a gente sentir esse pequeno prazer de ficar no quarto com o volume do amplificador no 12, de 12 volumes, se tremendo todo com a guitarra, a bateria, o baixo e a voz entrando por todos os seus buracos. É exatamente por esse motivo que quando alguém te convida para fazer parte de uma banda, você fica orgulhoso, apesar do mundo inteiro estar dizendo que você deveria jogar essa necessidade transcendental de viver a música afora pela borda da terra plana. Mas não tem jeito. Alguém vai olhar no fundo dos seus olhos e enxergar o que você é por dentro. Uma puta divindade musical. Um cara foda que encanta as outras pessoas de uma maneira que nem mesmo o apocalipse seria capaz de fazer com que desviassem os olhos do palco. Com o devido reconhecimento posto, bode aceitou. Se a narrativa ainda não foi suficiente para você sentir a vibração e força que essa vontade de viver a música produz, pegue seu celular e coloque no volume máximo. Escolha uma música forte, algo que faça você vibrar de um jeito indescritível. Pode ser radioatividade da Vivendo do Ócio, ou Another Pinprick da Tarsis, ou ainda Newborn Me do Angra. Pronto, agora bote o celular na boca. Não é zoeira não, bota essa porra logo na boca aí. Só se vive uma vez. Desligado dá tomada, viu? É pra se divertir, não morrer. Não me responsabilize por suas merdas. Com o volume no máximo e o alto-falante reverberando por sua caixa craniana, deite no chão, feche os olhos e, o mais importante, tampe os ouvidos com seus indicadores. Quando a música acabar, volte aqui para continuarmos a conversa. Caralho! Essa é exatamente a sensação de quando você está em cima de um palco tocando com tesão. pau duro mesmo, ou chota molhada. Ou qualquer outra forma de expressão sexual que indique que você está cheio de excitação, querendo gozar, querendo sentir uma coisa gostosa dentro desse corpo que é só seu e de mais ninguém, e que carrega tudo que só você viveu, nesse planeta que só quis te destruir, mas você sobreviveu. A partir desse momento, a banda começa a fazer parte da sua vida e vice-versa. Fica difícil separar uma coisa da outra. Daí vem a rotina dos ensaios, quando você se aventura em qualquer birosca com tomada, bateria e amplificadores de qualidade questionável. Um dia você vai chegar no estúdio e não vai falar nada. Vai olhar para os seus companheiros e os olhos serão suficientes para um diálogo impressionante. Agora vocês são uma máquina, com cada engrenagem funcionando perfeitamente e dando tudo de si para manter aquele comichão anal a pleno vapor. Não pense que é só isso, porque não é. Alguém vai bater na sua porta e te chamar para fazer seu primeiro show, numa casa de nome estranho, apogeu. Banda de abertura, claro, para um evento de death e black metal. Só o mais pesado do rock. O vocalista, consumido pela ansiedade, carrega consigo a bagagem de todos os olhos que o julgavam e gritavam incessantemente que isso nunca ia dar certo. Tranquilizante para dentro, para segurar aquela primeira tremedeira. Tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Rodrigo, agora artisticamente conhecido como bode, caiu nas graças do povo, enquanto a, até então, banda cover dos Raimundos tocava os clássicos que contagiava até o mais xiita dos metaleiros. Sabe que se tem um povo extremista, é esse povo do metal, né? Misture metal com a rocha, para você ver a Terceira Guerra Mundial começar. Olá, eu sou JJ Cardoso e você escutou o episódio 9 do audiolivro Queda Livre, escrito por Anderson Gomes. Para adquirir o livro físico, acesse o site andersongomes.shop ou mande uma mensagem no Instagram, o arroba é livro.quedalivre. As músicas utilizadas nesse episódio estão na descrição. Não deixe de conferir e curtir as suas favoritas. Se ainda não avaliou esse podcast, considere. Significaria muito para a gente. E se gostou de verdade, indique para alguém. Até o próximo episódio. E se gostou de verdade, não deixe de conferir e curtir as suas favoritas. Desde então, um bagavo que sobrinho, um penetrante, corrosivo, frio, a necessidade e a sensibilidade. E a grandes tropas arrancam as raízes que prendiam meus dias infelizes. Ao sonho, tive de felicidade. Envolta os teus e salvatores do erro. A tarde morre, o março, o seu enterro. A noite dos cremes tem estacos tortos. Enfiaram da terra os derradeiros beijos. Eles treinaram a feral das realenças. Estão chorando meus amores mortos. Luz e meu e-mail, esse nalto.